Meus irmãos, graças e paz, louvamos o nome do Senhor pela vida de cada um dos irmãos, pelo momento que a gente tem para cultuar o nome do nosso Deus, para estudar a sua palavra. Hoje nós iniciamos uma série, Deus e os Deuses, e o tema da nossa mensagem hoje é Eu Sou o Senhor, baseado em Êxodo capítulo 20, do verso 1 ao verso 6. Nós vamos orar, logo após a gente vai louvar ao Senhor com um hino, vamos colocar em pé para adorarmos o nome do Senhor com uma oração. Pai, obrigado porque temos a rica oportunidade de buscarmos ao Senhor, de ouvirmos da Tua Palavra. Nós temos essa liberdade em nosso país, obrigado porque isso é fruto da misericórdia, da graça do Senhor, do cuidado do Senhor, do pastoreio do Senhor com as nossas vidas. Pai, peço ao Senhor que todos que ouvem da Tua Palavra nessa noite sejam edificados, que o Teu Espírito Santo nos conduza, Senhor, num entendimento, numa interpretação correta da Tua Palavra, que o Senhor nos dê essa graça, Senhor, e também receba os nossos louvores nessa noite, porque nós o fazemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dá-nos a Tua bênção, fica conosco, ó Pai, oramos em nome de Cristo Jesus, amém. Com os nossos inários, os irmãos têm eles à sua disposição, quem está assistindo pela internet também pode fazê-lo, nós vamos cantar o hino de número 26 do nosso inário. Hino de número 26 Louvor ao Deus grandioso Hino de número 26 Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, os grandes feitos vejo da Tua mão, Estrelas, mundos e trovões olhando, a proclamar Teu nome na vida Canta minha alma então a Ti, Senhor, grande ouzo és Tu, grande ouzo és Tu Canta minha alma então a Ti, Senhor, grande ouzo és Tu, grande ouzo és Tu Quando praverso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar Canta minha alma então a Ti, Senhor, grande ouzo és Tu, grande ouzo és Tu, canta minha alma então a Ti, Senhor, grande ouzo és Tu, Grand ouzo és Tu, grandioso és Tu, quando percebo que na cruz maldita por Teu amor Jesus morreu por mim Canta minha alma então a Ti, Senhor, grande ouzo és Tu, grande ouzo és Tu, grande ouzo és Tu, canta minha alma então a Ti, Senhor, Grande ouzo és Tu, grandioso és Tu, grandioso és Tu, grandioso és Tu, Grande ouzo és Tu, grandioso és Tu, quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da manção Eu hei de estar de joelhos entre os santos A proclamar de ver a adoração E então cantar eternamente ali Grandioso és tu, grandioso és tu E então cantar eternamente ali Grandioso és tu, grandioso és tu Podem-vos assentar, meus irmãos Queridos, vamos abrir então a palavra do Senhor No livro de Êxodo capítulo 20 Do verso 1 ao versículo de número 6 É o texto da nossa meditação nesta noite Êxodo capítulo 20 Versículos de número 1 ao versículo de número 6 E assim diz a palavra do Senhor Êxodo 20 Verso 1 ao verso 6 Então falou Deus todas estas palavras Eu sou o Senhor O Senhor teu Deus Que te tirei da terra do Egito Da casa da servidão Não terás outros deuses diante de mim Não farás para ti imagem de escultura Nem semelhança alguma do que há em cima nos céus Nem embaixo na terra Nem nas águas debaixo da terra Não as adorarás Nem lhes darás culto Porque eu sou o Senhor Teu Deus Deus zeloso Que visito a iniquidade dos pais nos filhos Até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem E faço misericórdia Até mil gerações daqueles que me amam E guardam os meus mandamentos Amém Queridos O grande reformador de Genebra Pastor João Calvino Certa vez ele disse que O coração do homem É uma fábrica de ídolos Fujamos de nós mesmos Disse ele O que Calvino quis dizer com essa afirmação Que o homem Forma Engendra Concebe Cria Inventa Maquina E idealiza Ídolos Na época Queridos do apóstolo Paulo Eles tinham Um Deus E uma Deusa Para cada ocasião Humana Era uma divindade Para cobrir o oceano Deus Netuno Um para o lar A Deusa Héstia Um para a caça Que era a Deusa Diana Um para o amor Que era a Deusa Afrodite Uma para a sabedoria Que era a Sofia E outra para a guerra Outra para a paz Enfim Existia basicamente Um Deus para cada situação Contudo queridos O que aconteceu na igreja Ocidental Em vez de deuses E deusas Temos santos Para cada ocasião Santo Antônio Para o casamento São Judas Tadeu Para as causas Impossíveis São Cristóvão Santo Protetor Dos caminhoneiros E hoje queridos E hoje queridos Temos outros ídolos modernos Time de futebol O ídolo da TV O culto ao corpo O culto à ganância A gente vê isso muito claro Na chamada teologia da prosperidade E por aí vai Mas o que é o ídolo? Queridos O ídolo É tudo aquilo Que colocamos Em primeiro lugar Na nossa vida Qualquer coisa Mais importante Do que Deus Para nós E aqui vale lembrar Que nós não podemos Restringir De forma alguma Queridos A idolatria A reverência Diante da imagem De deuses falsos Ela pode ser praticada Internamente Na alma No coração Sem ser exteriorizada E por essa razão A palavra de Deus Diz Que nós devemos Guardar o nosso coração Porque qualquer coisa Pode ser O ídolo Da nossa vida Jesus disse Em Mateus capítulo 10 Do versículo de número 37 a 39 Quem ama Seu pai Ou a sua mãe Mais do que a mim Não é digno de mim Quem ama Seu filho Ou sua filha Mais do que a mim Não é digno de mim E quem não toma Sua cruz E vem após mim Não é digno de mim Quem acha Sua vida Perderá E quem Todavia Perde a vida Por minha causa Achá-la Isso é muito Importante Porque muitas Vezes Os filhos Dentro do lar São seus ídolos O cônjuge Seja uma esposa Seja um esposo Fala muito Mais alto E muito mais Ao coração Da pessoa Do que Propriamente A palavra Do Senhor O pastor John Stott Saudoso Pastor John Stott Ele disse que Toda a idolatria É indesculpável Seja antiga Ou moderna Primitiva Ou sofisticada Sejam suas imagens Mentais Ou feitas De metal Objetos De culto Palpável Ou conceito Abstrato Desprezíveis Pois a idolatria É a tentativa De confinar A Deus Limitando A um espaço Imposto Por nós Quando Deus É o criador Do universo Ou de domesticá-lo Tornando O nosso dependente Domando E mimando Quando ele É o mantenedor Da vida humana Ou aliená-lo Culpando Por sua distância E seu silêncio Quando ele É governador Das nações E não está Longe de nós Ou de destroná-lo Reduzindo A uma imagem Concebida Ou feita Por nós Mesmos Quando ele É o pai De quem Recebemos Nossa Existência Queridos O texto Que nós Acabamos de ler Ele faz referência Ao motivo Pelo qual O senhor Dá Os mandamentos E ele Dá esses Mandamentos A Moisés No monte Sinai E logo Após Queridos Ele Dar esses Motivos Ele Fala Em especial Dos dois Primeiros Mandamentos Que é uma Referência A idolatria Mostrando Que ela É Pecado Conforme Aquilo Que está Agistrado No livro De 1 João Capítulo 3 Verso 4 Quando diz Que a Transgressão Da lei E aqui Nós estamos Falando de Lei moral De Deus Se caracteriza Sim Em pecado Queridos A idolatria Sempre foi Um pecado Terrível Que faz parte Ou fez parte De um comportamento Miserável Do povo No decorrer Da história Virava E mexia O povo De Deus Estava se dobrando Diante de ídolos E esse Com certeza Foi o grande Pecado Que a gente Vê No Velho Testamento E o propósito Da passagem Foi que o povo Do Senhor Abandonasse Toda a idolatria Quando Deus Fala Não Não terás Outros deuses Além de mim Não farás Imagem De escultura Não as adorarás Diz o texto Percebam Que não é Adorar É não Fazer É não Ter Qualquer Tipo de ídolo Que tenha Semelhança Com qualquer Coisa Em cima Do céu Sobre a terra Debaixo das águas Aonde quer que seja Nós devemos Entender Que o não De Deus Não é uma Possibilidade De sim Dando vazão Quem sabe A arte Mas pastor Isso é Uma arte Mas queridos Nós precisamos Entender Que muitas Vezes Aquilo que é Fruto da Concepção Humana Daquilo que ele Entende como Arte Se ela Afronta Ou vai contra Aquilo que a Palavra de Deus Diz É pecado Deus Deus não Diz assim Coitadinho Agora eu vou Fazer o seguinte Por conta Dessa Maravilhosa Intenção De fazer Algo belo Eu vou Abrir uma Exceção De forma Alguma Deus não Nos trata Como meninos Mimados Em supermercado Quando nós Jogamos No chão E queremos Aquilo que nós Queremos Gritamos Batemos No chão E para não Incomodar Deus fala Então deixa De forma Alguma Voltando a frisar O não de Deus Não é Possibilidade De sim Ainda que Uma imagem De Jesus Cristo Seja colocado Numa cidade Num alto Lugar Para Adornar Aquela Cidade Quem sabe Torná-la Conhecida O que a palavra De Deus Diz É Não é Para fazer E Não é Para Adorar O verso 2 Do texto Lido Queridos Traz consigo Um Enorme Significado Alguns Destaques Que Compõem O tema Da nossa Meditação E o primeiro Deles Que eu queria Deixar O primeiro Destaque Quando Na palavra De Deus O Senhor Diz Eu sou O Senhor Teu Deus O primeiro Destaque É o nome Pessoal De Deus Sendo Registrado Quando ele Diz Eu sou Queridos Eu sou É o nome Divino Que Moisés Deveria Apresentar A Faraó A Bíblia Fala Que quando No episódio Da Sarsa Ardente Em Êxodo Capítulo 3 Moisés Diz Assim Senhor Eu vou Chegar lá E Faraó Vai perguntar Quem é O Deus Que te mandou Quem é O Deus Que pediu Para que Esse povo Fosse liberto E fosse Deserto Adentro Dentro Para adorá-lo O que Que eu vou Responder Deus Disse Para Moisés Você vai Responder Que quem Te enviou Foi Eu sou O que sou E de repente Queridos Nós precisamos Entender Um pouquinho Sobre O significado Desse nome O que O senhor Queria Transmitir Com esse Termo E aqui Queridos Nós entendemos Que quando Moisés Disse Para Faraó Sobre O eu sou O significado Dessa expressão Significa Que esse Deus É eterno É soberano É auto Existente É autossuficiente Nesse momento Queridos O senhor O senhor Está dizendo Quem é o Deus Que eles Povo Deveriam Adorar Que toda Adoração A qualquer Outro Que não fosse O grande Eu sou Deveria ser Abandonada Sob pena Sob pena De castigo Jesus Utiliza Essa expressão Eu sou Várias Vezes No novo Testamento Como Deus Que é Quando ele Diz Eu sou O pão Da vida Eu sou A luz Do mundo Eu sou A porta Das ovelhas Eu sou O bom Pastor Eu sou A ressurreição E a vida Eu sou O caminho Verdade E vida Eu sou A videira Verdadeira Ao citar Essa expressão Queridos Jesus Deixa claro Que não Apenas É Deus Mas Que ele E o pai São Um O segundo Destaque Que trago Aos irmãos Nesse momento É o destaque Ou a utilização Do artigo Definido O Mas pastor O que que tem a ver Nós precisamos Entender Que a palavra De Deus É perfeita Inclusive Todos os detalhes Que ela traz Consigo Tem um significado Quando o verso Diz Eu sou O Senhor Teu Deus A utilização Ou a presença Desse artigo O Qualifica O Senhor Como Único Veja bem Não há uma referência A um Deus Não diz Eu sou Um Deus E sim Queridos O E traz a ideia De único E verdadeiro Criador Ou Deus Criador Dos céus E da terra A palavra De Deus Diz que não Há outro Além De mim Fui eu Diz o texto Quem te tirou Da terra Do Egito Da casa Da servidão Diz no final Do verso 2 A ênfase Não era Para deixar Dúvidas Sobre a existência E o único Caminho Ele está dizendo Ele está dizendo Verso Verso Ou a parte A do verso Dizendo que Ele é A vida Ou só Em Jesus Nós temos Vida E vida Eterna Isso Isso queridos É muito importante Observarmos Deus Criador Servo Do Senhor E o servo Tem um propósito Fazer aquilo Que o seu Senhor Manda Eu não posso Como servo Chegar diante De um Deus Todo sábio E dizer Senhor Eu não concordo Com o que o Senhor Está falando Eu não concordo Que deva ser assim Isso é uma afronta Um homem pecador Com pensamentos Muitas vezes Conduzidos Pelo pecado Eu não tenho Qualquer possibilidade Como servo Do Senhor Chegar diante Dele Expressar Qualquer coisa Que não seja Assim seja Se faça A tua vontade Se faça A tua vontade Como Jesus Ensinou na oração Assim na terra Como No céu Queridos Esse reconhecimento É expresso Quando das ordens Que seguem Referente ao primeiro E segundo Mandamentos Que enfatiza Sobre Não ter Outros Deuses Não fazer Não adorar Imagem Que expresse Qualquer coisa Sobre a criação Como nós Já enfatizamos O reconhecimento O reconhecimento De Deus Como Senhor Único Digno De ser Adorado Demonstra O zelo Que o Senhor Tem Para com O seu nome Com o reconhecimento De quem ele é E o que ele Fez E com o culto Que só a ele Deveria ser Prestado Esse zelo Queridos Passa pela Ameaça Do juízo Quando no texto Diz Visito A iniquidade Dos pais Nos filhos Demonstrando Não a chamada Maldição Hereditária E sim Que o peso Da ira De Deus Tem um fim E a menção Da obediência Como razão Da misericórdia Infinita Do Senhor Sobre Aqueles Que o reconhecem Na segunda Parte Como consequência Benéfica Daquele Que obedece Ao Senhor Deixa eu fazer Um parênteses Muitos Utilizam As consequências Do juízo De Deus Dizendo Está vendo Pastor Esse texto Prova Sobre a chamada Maldição Hereditária Diz lá Que Deus Castiga Pecado Dos pais Dos filhos Tem filhos Que nascem Com problemas E de repente Isso é atribuído De repente A culpa Dos pais Meus amados Irmãos O propósito Desse texto É mostrar Que em relação A Ao peso Da mão de Deus Que tem fim A sua misericórdia Não tem fim Até porque Queridos Se nós pensarmos De maneira diferente A palavra de Deus Entra em contradição Quando no livro De Ezequiel Capítulo 18 A palavra de Deus Cita um provérbio Que diz Os pais Os pais comeram Uvas verdes Os dentes Dos filhos Nasceram Embotados E o profeta Diz Tão certo Como Deus Existe Jamais direis Esse ditado Em Israel A alma Que pecar Essa Morrerá Propósito do texto Então É mostrar Sobre a infinitude Da misericórdia E graça Do Senhor Nas nossas vidas Queridos A menção Então Da obediência Como razão Demonstra Essa infinita Misericórdia De Deus Sobre aqueles Que assim Reconhecem Diante da exposição Desse verso Queridos E desse texto Quero estar trazendo Algumas conclusões Que nós devemos Sim considerar Primeira delas Queridos E aqui Devemos entender Que por conta Da queda O ser humano É um idólatra Por natureza Desde a queda Do jardim O coração Do homem Teve essa Propensão E é impressionante No texto Que nós Acabamos de ler Depois do povo De Deus Ver tudo Que Deus Fez no Egito Porque aqui Eles estão No monte Sinai Estão na planície Do Sinai Que tinha esse monte Aonde Deus Deu a Moisés As tábuas Dos mandamentos Nesse momento Depois do povo Ver Deus Tirar O seu povo Do Egito De forma Miraculosa Com cada uma Daquelas pragas Destronando Toda a idolatria Egípcia Porque cada uma Das pragas Destruía Queridos Destruía Um Deus Egípcio Deus humilha Aquela divindade Por exemplo Por que que as águas São transformadas Em sangue Diante de faraó E dos seus oficiais Porque o rio Nilo Era idolatrado Como assim? O rio Nilo Era visto E até hoje Há relatos Que ainda é assim Ele Está numa planície Quando ao alagamento Ele sai da caixa É um rio Com propriedades Que adubam A terra Fertilizam A terra Começa por aí Esse rio Está num contexto De deserto Água Vida E além de tudo É um rio Farto Em peixes Aquele rio Queridos E é interessante Quando Moisés Vai conversar Com o faraó Ele vai na manhãzinha Do dia Quando Moisés Pede primeiramente Para que o povo Fosse liberto Ele vai encontrar O faraó egípcio E vai encontrar Os seus soldados Na beira do Nilo O que que eles Estavam fazendo De manhãzinha ali? Adorando aquele rio E quando Moisés Bate o cajado Na água E a água Se transforma Em sangue Aquele sangue Passa a ser Motivo De nojo Para toda aquela nação E assim vai Cada uma das pragas Colocava Uma das divindades Egípcias Debaixo da sola E quando morre O filho primogênito De todos aqueles Na noite anterior A Páscoa Aquele filho De faraó Que morre Era o Deus Sol Aquele menino Estava sendo Já idolatrado Como Deus No Egito O que que Deus faz? De maneira Miraculosa Humilha Todo A toda aquela Divindade Mas o que me Impressiona Queridos É que Eles viram isso Eles Viram o mar Vermelho Se abrir Aonde Deus Usa Moisés Levantando o cajado O mar se abre Todo o exército egípcio Que estava atrás Do povo Morre afogado E passado Poucos dias Moisés Se demora No monte Sinai Ao receber As tábuas Dos mandamentos E sabe o que Que o povo Faz lá No sopé Do monte A junta Colares Pulseiras Derrete Esses Esse Ouro E eles Fazem Um bezerro Mas meus Irmãos Não tem Bezerro Dentro da Idolatria Egípcia Porque aquele Povo Saiu do Egito Mas o Egito Não saiu Do coração Deles E por que Que eles Fazem um Bezerro E aqui Eu vi Uma Sátira O Deus Ali Era o Deus Touro É porque O ouro Era pouco Eles só Conseguiram Fazer um Bezerrinho Deu conta De fazer um Deus Touro Deus Poderoso Que segundo Eles Tinha poder De retorná-los Novamente Ao Egito Por conta Das condições Inóspitas De deserto Queridos Isso é Algo Terrível Terrível A queda Proporcionou Isso Vira e Mexe O homem Tem Essa Necessidade E Calvino Nas institutas Falando Sobre O conhecimento De Deus Ele diz Que o senhor Imprimiu No coração Do povo A chamada Semente A semente Da religião Que tinha a ver Com a percepção Do próprio Deus Na visão De Calvino Essa semente Da religiosidade Plantada No coração Do homem O mesmo O mesmo Não poderia Ficar neutro Com relação A sua Adoração Ou ele Adora Ao senhor Ou ele É um Idólatra Fabricando Ídolos Para si Mas o homem Tinha Essa necessidade De se dobrar Diante De alguém Que segundo Ele É mais Poderoso Isso Justifica No norte Do Mato Grosso Um rio Chamado Rio do Peixe Mais ou menos No tamanho Do rio Araguaia Tem uma Grande Cachoeira E ali Tem uma Tribo Indígena Que me Chama Atenção A tribo Caiabi Os Caiabis Na década De 80 O governo Propôs A fazer Uma Usina Hidrelétrica Ali Que era Um salto Volumoso Eles Mataram E morreram Para Defender Aquilo Que era O seu Deus E certa Vez Conversando Com Indígena Daquela Região Eu Perguntei Por que Que vocês Adoram Essa Cachoeira Eles Disseram Pelo Poder Dela De Tirar Vida E eu Fui Mais a Fundo Explica Um Pouquinho Mais Os Nossos Pais Quando Chegaram Nesse Lugar De Barquinho Eles Desceram E a Corredeira Foi Tão Forte Que Eles Não Conseguiram Voltar E Essa Cachoeira Sucumbiu Engoliu Os Nossos Pais E por Conta Do Seu Poder Da Sua Força Nós Adoramos E a Pergunta Fica Que Que Leva O Ser Humano A Fazer Isso Queridos Desde a Queda O Ser Humano Tem Essa Necessidade De Se Dobrar Diante Daquilo Que Ele Entende Que Tem Mais Poder Com Ele Tem Muitos Adorando Pedra Pau Isso Justifica O Que Acabamos De Falar A Segunda Conclusão Que Eu Quero Deixar Com Os Irmãos Dessa Noite A Idolatria É Um Pecado Que Tem Consequências O O Homem Ele Não É Justificado Por Falar Que A Sua Natureza É Pecaminosa O Próprio Texto O Senhor Dá Ordem Nos Dois Primeiros Mandamentos Sobre Abandonar A Prática Da Idolatria E Ao Mesmo Tempo Que Fala Sobre Não Praticar Tal Ato Ele Diz Sobre As Consequências De Quem Assim Pratica O Senhor Diz Que Essa Atitude Aborrece Ao Senhor E Que O Senhor Visitará Esse Pecado Com Seu Juízo Paulo Diz Em Romanos Capítulo 6 Verso 23 Que O Salário Do Pecado É O Que A Morte Nós Temos Isso Queridos Na Prática Onde Lugares Que Constroem Esses Ídolos E Tem A Prática Da Idolatria O Quanto Sofrem Observem Um País Como Nosso De Dimensões Continentais Clima Maravilhoso Lugares Lindos E Que De Repente Por Contra Da Consagração Aparecida Sofrem Consequências Um País Que Vive Vira E Mexe Com Tantas Tristezas E Tragédias Observem No Pernambuco Eu Tive Algum Tempo Lá No Polígono Da Seca Queridos Naquele Meio Tem Uma Estátua A Estátua De Padinciso Que É Idolatrado E A Gente Olha Queridos Quando Não Dá Três Quatro Anos De Seca Chove Que Alaga Observem Rio Rio De Janeiro Uma Cidade Maravilhosa Linda Mas Não Há Paz O Povo Vive Com Medo Sofrem Com Balas Perdidas Arrastões Estão Debaixo De Milícias E Tantas Coisas Mais Governos Corruptos Observem Os Últimos Quem Não Está Morto Está Preso Ou Está Sendo Achincalhado Por Todos Os Lugares É Impressionante Queridos O Tratamento De Deus A Um Povo Idólatra E No Nosso Arraial Dentro Dos Nossos Limites Da Mesma Forma Nós Não Fazemos Imagem Mas Muitas Vezes Nós Adoramos Tantas Coisas Há Igrejas Que Adoram O Seu Pastor Idolatram A Igreja Que Enfatiza Sobre As Questões De Valores Sobre Esse Mundo Idolatram Seus Carros Suas Casas Suas Fazendas O Seu Emprego Seu Concurso Muitas Vezes Nós Negociamos A Nossa Vida Com Deus Por Causa De Míseros De Míseros Amigos Que Podem Nos Dar Uma Sensação De Poder E Muitas Vezes Isso Está Dentro Da Nossa Casa E Nós Também Sofremos As Consequências O Peso Da Mão De Deus O Seu Juízo Por Que Deus Diz Não Faça Porque Eu Não Tenho Por Inocente Quem Tal Coisa Faça Ou Vier A Fazer Terceira Conclusão Não Existe Para o Ser Humano A Possibilidade De Reconhecer Deus Como Único Senhor Sem A Conversão A Cristo Não Existe Possibilidade Do Homem Reconhecer O Senhor Como Único Senhor Deus Como Senhor Da Sua Vida Sem Ele Passar Pelo Processo Da Conversão Pela Fé Em Cristo Queridos Por Intermédio De Cristo Os Olhos Do Nosso Coração São Abertos Como Enfatizado Em Efésios 1 18 E Reconhecemos Deus Como Único A Ser Adorado A Ser Glorificado A Fé Em Cristo Como Diz Paulo Em 2 Coríntios 5 17 Nos Coloca Em Uma Novidade De Vida Quando Ele Diz E Assim Se Alguém Está Em Cristo Nova Criatura É A Fé Em Cristo Nos Liberta De Uma Condenação Idólatra Que Nos Faz Andar Em Trevas Quando Em Colossenses Capítulo 1 Verso 13 Diz Ele Nos Libertou Do Império Das Trevas E Nos Transportou Para O Reino Do Filho Do Seu Amor A Fé Em Cristo Nos Coloca Na Condição De Filhos Quando O Apóstolo João Nos Diz No Seu Evangelho Capítulo 1 Verso 12 Mas A Todos Quantos O Receberam Deu Lhes O Poder De Serem Feitos Filhos De Deus A Saber Aos Que Creem No Seu Nome Só A Fé Em Cristo Abre Os Olhos Do Ser Humano Para Ele Reconhecer O Senhor Como O Único Senhor De Sua Vida Cito Um Exemplo Lá Em Lucas Capítulo 18 Do Verso 18 Ao 23 Conta A História Do Jovem Rico A Bíblia Fala Que O Jovem Rico Chega Para Jesus Com Uma Grande Dúvida Qual É A Dúvida Que Que Eu Tenho Que Fazer Para Ter A Vida Eterna A Pergunta Que Muitas Pessoas Gostariam De Saber Mas A Resposta É Simples Jesus Olha Para Aquele Homem De Posição E Ele Diz Assim Observaste Os Mandamentos Não Matarás Não Adulterarás Honra Teu Pai E Tua Mãe Não Cobiçarás A Casa Do Próximo E Aquele Jovem Interrompe Jesus Diz Tudo Isso Tenho Observado Desde Que Eu Nasci Jesus Ele Ele É Cirúrgico Ele Tem Um Propósito Muito Grande Nessa Fala E O Interessante Queridos É Que Não É Difícil De Você Não Roubar Você Não Precisa Crer Em Jesus Para Não Matar Você Não Precisa Ser Um Servo Do Senhor Para Não Adulterar Possivelmente Você Tenha Aprendido Isso Do Seu Pai Na Infância Mas De Repente Jesus Olha Para Aquele Jovem E Diz Assim Uma Coisa Te Falta Vem De Tudo Que Você Tem Dá Os Pobres Me Siga E Terás Um Tesouro No Céu O Que Jesus Estava Dizendo Para Aquele Jovem Se Num Primeiro Instante Ele Cita A Segunda Tábua Dos Mandamentos Que Tem A Ver Num Relacionamento Que Nós Devemos De Limite Que Deus Dá Para Um Para Com Os Outros Agora Jesus Diz Observe A Primeira Parte Das Tábuas Dos Mandamentos Que Diz Não Terás Outros Deuses Além De Mim Não Farás Para Ti Imagem De Escultura E Não As Adorarás Não Tomarás O Nome Do Senhor Teu Deus Em vão E Lembra -te Do Dia De Descanso Dia De Sábado Para O Santificar Como Assim Pastor Jesus Não Está Falando Nada Disso Para Aquele Jovem Ele Está Falando Porque O Deus Daquele Jovem Era o Dinheiro Era o Deus Mamon Jesus Olha Para Aquele Jovem Diz Abandona Essa Idolatria Ao Dinheiro Tira Isso Da Sua Vida Vende Tudo Que Você Tem Dá Aos Pobres Me Segue Disse Jesus Para Aquele Jovem E Diz A Bíblia Que O Seu Coração Estava Tão Arraigado Na Idolatria Que Ele Tinha Para Com Seu Dinheiro Que Ele Sai Da Presença De Jesus Triste E O Texto Diz E Ele Era Riquíssimo Pastor E Aí Louvado Seja Deus Porque A Perícope Ou Grande Texto Que Lucas Menciona No Capítulo 19 Ele Cita A Diferença Que Jesus Faz Na Vida De Um Homem Quando Da História De Zaqueu Diz A Palavra Que Esse Homem Queria Ver Jesus No Capítulo 19 De Lucas Verso 1 Não Podia Ver Porque Ele Era De Baixa Estatura Ele Sobe A Um Sicômoro E Jesus Olha Para Ele Diz Desce Daí Porque Me Convém Hoje Ficar Em Sua Casa E Ele Vai E No Momento Da Refeição Zaqueu Se Levanta E Ele Diz Assim Senhor Resolvo Dar A Metade Dos Meus Bens Aos Pobres E Tudo Aquilo Que Eu Defraudei Que Eu Roubei Eu Vou Restituir Não Uma Quarta Parte A Mais Como Diz A Lei Mas Quatro Vezes Mais Tudo Aquilo Que Eu Defraudei E Ele Era Um Cobrador De Impostos E A Maioria Dos Cobradores De Impostos Na É Jesus Eram Corruptos Sabe O Que Aconteceu Com Zaqueu Ele Ficou Pobre Ele Destronou Deus Mamão Do Seu Coração E Naquele Momento Quem Que Passou Quem Que Sentou No Trono Da Existência De Zaqueu Jesus Como Senhor Como Ele Mesmo Diz No Texto Senhor Resolvo Dar A Metade Dos Meus Bens Aos Pobres Que Significa Isso A Presença De Jesus A Conversão Que Nós Temos Queridos Na Pessoa e Obra De Jesus Faz Nos Reconhecer O Quão Mal Ídolos Criados Pela Imaginação Humana Ídolos Que Estão Aí Nesse Mundo Muitos Deles Batendo A Porta Do Nosso Coração Nós Que Cremos Em Jesus Chegam Fantasiados Bonitos Mas Com Desafio Desiar O Nosso Olhar E Nosso Coração Dos Caminhos Do Senhor E Jesus Mesmo Disse Houve Salvação Nessa Casa Porque Este É Filho De Abraão Diante Do Exposto Queridos Eu Volto A Repetir As Conclusões Primeira Delas Por Conta Da Queda O Ser Humano É Um Idólatra Por Natureza Segundo A Idolatria É Um Pecado Que Tem Consequências E Terríveis O Peso Da Mão Juiz De Deus Terceira Somente Por Intermédio De Cristo Reconhecendo Cristo Como Senhor Nós Vamos Entender O Senhorio De Deus Na Nossa Vida E Diante Disso Trago Algumas Rápidas Aplicações Queridos Primeira Delas Vigie Constantemente O inimigo Das Nossas Almas Propõe Ídolos Inofensivos Para Adorarmos Como Assim Pastor Meus Queridos No Ano Passado 2023 Nós Vimos Por Mais Que Seja A Opção Evangélica De Olhar Para Uma Questão De Direita Politicamente Falando Mas Nós Não Temos Direito De Criar Mitos E Dar Microfones Para Ele Dentro De Uma Igreja Um Homem Que De Repente Fala De Uma Crença Mais Práticas Que Não Condizem Que Que Isso Significa Que Muitos Correram Atrás E Caíram Ao Ponto Da Histeria Da Idolatria Apenas Isso Pastor Não Constantemente Nós vemos Pessoas Idolatrando E Nós Voltamos A Repetir Seu Time De Futebol Brigam Discutem Desgastam Energia Que Deveria Ser Gasto Para Outro Propósito E Muitas Vezes Na Porta Das Nossas Igrejas Idolatria E Não Pensemos Que Deus Vai Bater Palmas E Dizer Não Isso Pode Porque Não Pode Tudo Aquilo Que Nos Impede De Adorar O Único Deus Verdadeiro Tudo Aquilo Que Nos Impede Deve Ser Sim Abandonado Deixado De Lado Entendendo Queridos Que Deus Cobra Isso Da Gente Segunda Aplicação Não Apenas Vigie Mas Ore Ore Para Que Na Luta Por Santidade O Senhor Te Fortaleça E Te Ajude Dando 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 Vitória Na Luta Contra O Pecado A Idolatria É Um Pecado E Nós Devemos O Tempo Todo Estar Passando Nosso Coração A Limpo Diante Do Senhor Pedindo Para Ele Senhor Se Esse Pecado Está Fazendo Parte Do Nosso Coração Eu Peço Ao Senhor Que O Senhor Me Perdoe Apenas Isso Não Mas Que O Senhor Estirpe E Arranque Isso Do Meu Coração Lá Em Provérbios Capítulo 28 Verso 13 Diz Assim Aquele Que Encobre As Suas Transgressões Jamais Prosperará Mas Aquele Que As Confessa E Deixa Alcançará Misericórdia E De Repente Você Que Está Ouvindo A Palavra Do Senhor Nessa Noite Que Entende Que Está Andando Pelo Caminho Pelas Raias Da Idolatria E Eu Volto A Dizer Talvez Não Por Uma Imagem Que Você Já Entende Como Errado Mas Que De Repente Coisas Situações Que São Mais Importantes Que Deus Na Sua Vida Peça Para Deus Ajuda Para Que Você Consiga Abandonar E Assim Alcançar A misericórdia De Deus Na Sua Vida Terceira Última Aplicação Busque Sempre Na Palavra A Orientação Para Um Viver Santo Que Traga Prazer Ao Teu Senhor Salmo 16 Verso 3 A Palavra De Deus Diz Assim Quanto aos Santos Que Há Na Terra São Eles Os Notáveis Nos Quais Tenho Todo O Meu Prazer Deus Tem Prazer Numa Vida Santa E Reta Uma Vida Que É Consagrada E Devota A Ele Nós Não Estamos Aqui Meus Irmãos Falando De Uma Utopia Pastor Em que Mundo Você Está Vivendo Para Falar Uma Coisa Dessa Nós Estamos Vivendo Num Mundo Que Desde Que O Mundo É Mundo O Pecado Faz Parte Dele Desde Que O Mundo É Mundo Pessoas Estão Dentro Da Casa Do Senhor Enganadas Convencidas De Que Esse É O Melhor Lugar Mas Certamente Quando Não Tem A Sua Vida Consagrada Tudo Que São E Tudo Que É Ao Senhor Ouvirão Do Próprio Senhor Jesus Nunca Vos Conheci Nunca Nem Todo Que Me Diz Senhor Senhor Entrará No Reino Dos Céus Meus Amados Isso É Importante Nós Considerarmos Nessa Noite A Vida Com Deus Queridos É Algo Muito Mais Sério O Nosso Viver É Um Viver Que Tem Um Propósito E O Propósito É Trazer Prazer Ao Senhor Que O Senhor Possa Olhar Para Nós E Ter Alegria Com A Nossa Conduta Com Nossos Pensamentos Com Nossa Atitude E Só Uma Vida De Santidade Nos Dará Isso Mas Isso É Possível Claro Que É É Claro Que Nós Não Vamos Ter Aquilo Que John Wesley Dizia Como A Plenitude Da Santidade Aqui Na Terra Até Porque A Palavra De Deus Diz Que Isso Só Vai Acontecer Quando Nós Tivermos Um Corpo Glorificado Mas Nós Podemos Com Ajuda Do Senhor Sim Abandonar Aquilo Aquilo Que Entristece Aquilo Que Causa Tristeza Ao Coração Do Nosso Deus E Como É Que Nós Podemos Fazer Isso Nos Aproximando Do Senhor Através Da Sua Palavra Quanto Mais Nos Aproximamos Do Senhor Mais Nos Afastamos Do Pecado E Essa É Mensagem Do Senhor Para Cada Um De Nós Eu Sou O Único O Senhor Teu Deus Que Um Dia Lá Na Cruz Do Calvário Deu Seu Único Filho Para Que Todo Que Nele Crê Não Pereça Mas Tenha Vida Eterna